Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Hoje falaremos de uma belíssima planta, Pabstia jugosa Lindley Garay, 1873. Trata-se de uma belíssima planta encontrada em florestas primárias do sudeste do Brasil. A planta, de médio a grande porte, é uma epífita que cresce em florestas mais sombrias e com bastante umidade ambiente. Costuma aparecer em uma altitude média de 800 metros do nível do mar. A planta possui pseudobulbos conicovoides, que são embaiados por duas folhas curtas, na qual sustentam duas folhas linear lanceoladas, que são bastante plicadas. A floração se dá do final da primavera ao verão, e ocorre com o início do desenvolvimento do novo pseudobulbo. A haste floral é relativamente curta, e sustenta de 2 a 5 flores, que medem entre 5 e 7,5 cm de diâmetro cada. A flor possui cépulas oblongovoides e pontudas, que varia de colorido, que vai do verde amarelado bem claro ao branco puro. As pétalas possuem o mesmo formato, mas são ligeiramente menores, com o mesmo colorido, e com adição de inúmeras máculas de coloração amarronzada, dando a elas um bonito contraste. O labelo trilobado é ligulado, possui um calo bem definido, e é de um colorido roxo-azulado, com algumas estrias de coloração branca no ápice, e branco com muitas máculas de coloração amarronzada na base. A flor possui um delicado perfume. Essa planta faz parte do grupo dos igopétalons, na qual se encaixava nesse gênero há tempos atrás, mas se tornou um gênero à parte, junto com outras três espécies. É uma planta de cultivo relativamente simples, em um vaso de plástico, com uma mistura de musca e casca de arroz carbonizada. Tem que ser mantida levemente úmida, em um local levemente sombreado e fresco. É uma planta de extrema beleza. Espero que tenham gostado desse novo vídeo, e aguardo vocês na próxima semana, com uma nova espécie de orquídea. Abraços a todos!